Nós fomos acionados, quando a guarnição chegou aqui, o fogo já estava totalmente espalhado pela frente da residência. Havia algumas pessoas tentando apagar com mangueira de jardim. Aí nós já realizamos o combate a partir daqui da frente mesmo, do portão da frente. Há informações também de que havia uma pessoa no interior dessa residência, quando o incêndio começou, que essa pessoa tem problemas mentais e que eles conseguiram retirar esse senhor antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Quando nós chegamos, ele já não estava mais no interior da edificação. Realizamos o combate, com o uso do nosso caminhão de combate a incêndio, e agora a gente vai encaminhar esse boletim para a Defesa Civil para avaliação da estrutura. Alenjo, é possível precisar o quanto que foi comprometido com essas chamas ali? O Corpo de Bombeiros consegue fazer essa precisão? Olha, visualmente a gente vê que a parte mais comprometida foi a parte da frente, aqui onde é a garagem, que a gente percebe bastante dano na propelagem. O muro da frente também trincou. Agora, o Corpo da Residência, aí sim, é uma avaliação técnica para avaliar realmente essa situação. Visivelmente, a parte mais da frente está bem comprometida. Como o fogo, o calor vai para cima, então todo o teto, todos os cômodos que estavam abertos no momento do incêndio, a fumaça passou por esses cômodos e causou o desgaste pelo aquecimento, escurecimento da pintura de mais ou menos um metro e meio para cima. A partir dessa altura aí, todas as paredes estão bem escuras e o teto também bastante escuro pela fumaça aquecida que deslocou por todos os cômodos que estavam abertos no momento do incêndio. É possível precisar quanto o Corpo de Bombeiros gastou de água aqui para conter essas chamas? Olha, a gente pode estimar aí uns 2 mil a 3 mil litros de água para combater o incêndio e depois fazer o resfriamento naqueles locais onde estava necessitando desse resfriamento. Nesse caso aqui, o Corpo de Bombeiros continua monitorando, assim como os outros incêndios que vêm acontecendo na região? Sim. Nesse caso, o incêndio de edificação, geralmente, depois que faz o combate, então a gente repassa, deixa os cuidados do proprietário, se ele estiver presente, e aí fica os cuidados dele. Se tiver alguma situação, ele faz acionamento novamente. Entretanto, é muito raro acontecer uma reignição, como acontece nos incêndios em vegetação na área rural. Nesses casos de edificação, essa reignição é bem mais difícil. Mas a gente faz o rescaldo, que é o resfriamento, revira ali aquelas coisas, igual que tinha uma loja na frente, que tinha muita roupa, então a gente tem que revirar, molhar bastante para evitar do calor que fica acumulado no meio das roupas provocar um novo incêndio. E a gente orienta também o solicitante para que ele fique atento a qualquer situação que começar a ficar perigosa.